A CIDADE NO BRASIL Caracol, caracol, põe-nos carninhos ao sol Tinha um caracol no seu cabelo Fazia-lhe cócegas no alto da cabeça Por isso andava depressa, depressa Por isso andava depressa, depressa Prever se chegava à casa e tirava o tal caracol do chapéu Saindo e caindo o tal caracol Mas era final impossível tal Nem fazia mal, nem vê-lo, nem tê-lo Porque o caracol era do cabelo Porque o caracol era do cabelo Na, 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 na Amém. Andou sete alfreados para matar uma aranha Veja só o desesperado que ninguém nos sete apanha Vêm setenta alfreados quais soldados em campanha? Não conseguimos arrabar para matar uma aranha Sete cento alfreados, mas que gente tão estranha A correta tabelada à procura de uma aranha São sete mil alfreados e todos farei, farei A prematar uma aranha grita Ai é que bel reino Setenta mil alfreados e a ver a qual corre mais A prematar uma aranha não são muitos, são demais Sete centos mil alfreados cada um com uma tesoura Sete milhões de alfreados cada um com uma tesoura Setenta milhões de alfreados todos juntos é Para passar, para passar, para passar, para passar Aranha Ai preciso de relaxar Ai esta vida, rapaz, está-me sempre cansada Ai eu estou aqui tão relaxada Ai a mim não me apetece fazer mesmo, mesmo nada Ai eu estou aqui no pecado Ai a mim não me apetece absorção O que eu quero é a gente tão se divertir Ai a mim não me apetece Ai eu estou aqui no pecado Ai eu estou aqui no pecado Ai eu estou aqui no pecado Eu estou aqui no pecado Ai eu estou aqui no pecado Amém.